Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário e deputado Kennedy Nunes para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Obrigado, senhor presidente. Ata da oitava sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina realizada no dia 17 de fevereiro de 2022 com a presidência do deputado Ricardo Alba e a secretaria dos deputados Silvio Dreg como secretário ad hoc e Rodrigo Minuto. Às 9 horas do dia 17 de fevereiro de 2022 nesta cidade, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Silvio Dregi para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, na consequência, foram aprovadas, segundo, mediante o artigo 1º, artigo 160, parágrafo 1º do nosso regimento interno. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição e, em breves comunicações, não houve registro de oradores. O grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o deputado Silvio Drevich, do bloco PP-PSB. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de leis 197, barra 20, 273, barra 21, 280, barra 21, bem como a Comissão de Finanças e Tributação apresentou o parecer contrário ao projeto de lei 165, barra 2020. Na sequência, foram aprovadas as redações exaradas, redações finais aos projetos de leis 401, barra 21 e 437, barra 21. Dando continuidade à ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação, números 34 a 48, barra 2022 e as moções 96 a 104, barra 2022. O senhor presidente deferiu ainda os requerimentos, números 97 a 111, barra 2022 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações números 59 a 69, barra 2022. Não houve escrito em explicações pessoais e nada mais a relatar. E antes de encerrar a presente sessão, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia 22 de fevereiro, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário fez a ata que acabo de ler. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, a senhora deputada Paulinha, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Enquanto a deputada Paulinha vai à tribuna, registrar a presença do vereador Marcos Kurtz Marquinhos, presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Com a palavra, deputada Paulinha. Boa tarde, meu presidente querido, colegas, pessoas que nos assistem e nos ouvem, no canal aqui da LESC. Bem, primeiramente eu quero, é o meu pronunciamento primeiro do ano, eu quero deixar aqui, ainda que já estejamos na finalização do mês de março praticamente, não é, senhor presidente? Chega carnaval semana próxima, mas eu quero deixar o meu abraço fraterno a todos os colegas, aos funcionários da casa. Nós seguimos trabalhando num ritmo intenso, mesmo agora, nesse período de recesso, nós não paramos. Quero também aproveitar para deixar o meu beijo, o meu abraço, mais que especial, ao prefeito Eloy de Tijucas, que está aqui ao lado do seu grande amigo, Rosenildo, o homem que o ajuda com maestria a operar os desígnios dos trabalhos de Tijucas. Seja muito bem-vindo, meu querido prefeito, meu querido amigo Rosenildo. Em nome de vocês, abraço a todos aqueles que acompanham a nossa sessão no dia de hoje. Eu primeiro, brevemente, quero fazer uma manifestação aqui de aplauso ao governo estadual pelos operativos que têm sido tomados nesses últimos dias, mesmo agora no mês de janeiro, com bastante intensidade de celeridade ao Plano Mil. Um programa, senhor presidente, que quando lançado, causou uma expectativa, uma estranheza a muitos de nós que pensávamos, poxa, será mesmo que o Estado terá robustez de aplicar 7 bilhões e 200 milhões numa primeira leva de compromissos? Será que esses contratos não vão ficar apenas no plano dos sonhos ou no termo de adesão inicial? Pois bem, transcorridos tão poucos meses do lançamento do plano, nós temos uma série de municípios, todos eles, todos os 71 já pactuaram, sem exceção e sem exclusão da identidade partidária que rege o município naquele momento. E eles todos também já iniciaram os convênios, licitações já foram promovidas. Ontem mesmo, o governador esteve com alguns colegas deputados na cidade de Criciúma, assinando o primeiro convênio e lançando a primeira ordem de serviço de ações para o Plano Mil. Então, eu quero aqui deixar registrada a minha homenagem, não apenas ao governador Moisés, mas ao secretário Paulo Eli, ao secretário Heron e todas as demais equipes que estão envolvidas nos operativos para que as cidades, de fato, tirem grandes sonhos do papel nesse grande programa de planejamento estratégico do Estado, que vai estruturar ações relevantes para os próximos 5 anos, transcendendo, inclusive, o pleito eleitoral, que eu acho magnífico, porque dá ao gestor municipal a expectativa que, independente do resultado eleitoral do Estado, ele possa seguir com as ações que hoje ele entende como prioridade. Eu quero também manifestar o meu abraço fraterno à nova diretoria da FECAM, que assumiu agora recentemente, com o prefeito Jorge de Orleans e todo o seu time. Nós tivemos o privilégio também de partilhar a solenidade, que é agora, aqui na Casa, uma excelente ação da mesa diretora no ano pretérito, ação ainda liderada pelo presidente Mauro, de abrir aqui um espaço para os prefeitos. Isso tem permitido que nós tenhamos uma relação muito mais próxima com os agentes municipais. Eu, como ex-prefeita, naturalmente, que congratulo essa nova gestão que segue à frente da FECAM num ano tão delicado que é o ano eleitoral. Mas eu quero aqui também, brevemente, senhor presidente, mencionar um tema que está muito aquecido hoje em dia. Eu penso que agora, passada a fase da CCJ, os demais colegas devem ser abordados, principalmente pela Brasel, pelo setor de bares e restaurantes, trigo e leite, em razão de uma discussão que nós tomamos aqui nessa Casa, no final do ano pretérito, e que provocou o veto parcial de algumas medidas que tratavam da questão de concessão de incentivos ou redesenho fiscal, e que tiveram o veto do governo, e hoje a gente as discutiu na CCJ. Eu quero dizer a vocês, francamente, que entendo que no fim do ano passado nós não tivemos tempo. Vossa Excelência sabe, presidente, nós fomos sotejados pelo tempo. Terminamos a votação nos últimos dias, já em cima do Natal, e aí aquele pequeno recesso de Natal e Ano Novo não nos permitiu que o diálogo florescesse como deveria para que a gente pudesse tornar visíveis essas pautas, o que acabou trazendo da parte técnica da Secretaria da Fazenda um veto no qual eu tive o privilégio, por duas ou três questões depois, desarado naturalmente, porque não era essa a nossa expectativa, conversar com o próprio governador Moisés, que se mostrou bastante sensível a entender que a gente precisa rever esses pontos. O que eu quero dizer aqui para vossas excelências? No meu ponto de vista, há questões que nós temos que trazer acima da oposição e da situação. Há questões que nós temos que incluí-las como patrimônio pétreo do Estado. E a preservação das nossas empresas, dos nossos empregos, da economia estatal, e mesmo dos tributos que asseguram o equilíbrio do Estado, elas precisam ser revistas com muita maturidade. E é por isso, senhor presidente, que a gente fez uma aclamação hoje de proteção ao setor de bares e restaurantes, que junto com o setor de eventos, foi de fato o mais aviltado pela Covid. Foi um dos pouquíssimos setores que nenhuma ação estatal pôde proteger, em razão das condições óbvias que a pandemia nos ofertava. Então, a palavra de ordem hoje na CCJ é a palavra de proteção ao pedido de bares e restaurantes que advogam pelo crédito presumido de forma a resultar na carga tributária de 3,2% sobre a receita bruta auferida, o que é uma medida justíssima. Eu não entendo que vai haver um impacto negativo nas finanças públicas do Estado, porque 99% são pequenas empresas que estão dentro do Simples Nacional, senhor presidente. Eu acho que é um apelo justíssimo que cabe o acolhimento do parlamento e do governo do Estado, assim como a situação do trigo. Por que eu me preocupo tanto com a questão do trigo, pessoal? O nosso produtor de farinha hoje aqui, de Santa Catarina, se ele paga 5% a mais de tributo que o produtor de trigo do Rio Grande do Sul ou do Paraná, vocês acham que vai acontecer com ele? O quê? É a lei do comércio. Quem vende mais caro, vende menos, até se acabar. E é por isso que a gente também tem que tomar medidas que entendam, que complementem a nossa cadeia, por meio de outras estratégias que não seja a penalização direta de quem produz. Por isso que eu digo, a questão aqui do leite e do trigo não se trata de instituir um novo benefício, e isso precisa ficar claro para a população também. Se trata apenas de a gente conceder isonomia em relação à carga tributária de Estados vizinhos, e assim proteger também aqueles que produzem no nosso solo, na nossa terra. Eu quero, deixando a nossa posição aqui firme, eu também quero, senhor presidente, reiterar um novo pedido que a gente tem feito ao governo no que concerne as estratégias de impacto, tanto da estiagem, quanto de uma política que precisa ser estabelecida com mais vigor no nosso Estado, que é a política anti-granizo. Nós temos uma bancada muito forte aqui, que trata, que versa sobre as questões da agricultura. Enfim, mas eu preciso também deixar aqui, ponderar o meu ponto de vista. No que concerne a questão da estiagem, senhor presidente, é claro, nós temos programas geridos pelo secretário de Agricultura que oferecem financiamento para o agricultor, mas a gente não tem nenhuma iniciativa ainda que aporte recursos públicos para as cidades, para que os governos municipais possam investir em postos artesianos e na captação de água efetiva. Em relação à questão do anti-granizo, nós tivemos, surpreendentemente, no pleno fevereiro, uma onda de granizo que assolou muitas das nossas cidades. E é uma noite, senhor presidente, uma noite apenas para acabar com a produção do ano de uma safra de muitas e muitas famílias. E existe uma tecnologia desenvolvida em Santa Catarina que nos chegou por meio do vereador Giande Caçador, um defensor ardido, um agricultor sofrido, um homem do campo que tem defendido, eu peço, vossa excelência, mais um minuto para concluir, que tem defendido essa pauta com muito amor. E eu realmente peço aqui apoio dos demais colegas para investigar essa tecnologia proposta e a gente buscar trazer novas referências para proteger os nossos agricultores, tanto na questão da estiagem quanto do anti-granizo. Por fim, eu quero aqui repetir que, eu não quero aqui também chover no molhado, todo mundo sabe o que aconteceu na pandemia, todo mundo sabe que setor de bares, restaurantes... Mais um minuto, deputada Paulina. Obrigada, senhor presidente, para concluir. Que mais sofreram, mas eu... Por isso, a gente não precisa ter de versar no discurso, mas agir conjuntamente na ação. E o meu apelo é para que a gente possa colaborar mutuamente nessas questões. Entrego a minha gratidão, por fim, ao Parlamento, pela Casa, pelos 40 colegas que hoje permitem que dois projetos de lei importantes de nossa autoria cheguem ao plenário. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos os colegas que participaram da comissão e nos permitem discutir a situação da psicologia e também da proteção aos animais nessa tarde. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Com a palavra, colega deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, tenho tempo de 10 minutos. Queria aproveitar para registrar também a presença do vice-prefeito de Dona Ema, do vereador Laurido, secretário da Agricultura, que se fazem presente na casa. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Presidente, deputados, boa tarde. Com alegria que retorno à tribuna aqui após uma semana afastado. Fui diagnosticado com o Covid, graças a Deus, assintomático, porque tomei os devidos cuidados. Usei a cloroquina, azitromicina, ivermectina. Então, fui completamente assintomático mesmo. E por uma questão de responsabilidade, eu evitei, nesses 10 dias que me foram atestados, de ter contato com as outras pessoas. E tive de participar, na semana passada, pela sessão de forma remota. No primeiro momento do início da pandemia, no primeiro ano, 2020, foi um ano muito duro, mas eu fiquei aqui, presidente. E tenho, firme na minha lembrança, de quantas vezes me sentei sozinho dentro desse plenário. E muitos dos nossos colegas, de forma remota, acompanhando. Muitos deles eu estava transmitindo de casa, alguns de camiseta, outros sem gravata, de terno. E nessa única semana, que foi a semana passada que eu entrei de forma remota ali, de camiseta, peito coberto, camiseta de manga, fui comunicado numa decisão da mesa de que, até para quem está em casa, talvez seja eu o último, não poderia estar de camiseta, pelo fato de estar em casa. Me lembrei de todos os outros colegas que muitas vezes estavam sem gravata, outros de camiseta, de blusa. Nós temos gente do oeste, que é mais frio, sente um pouquinho mais de frio, mais sensível. E eu fiquei pensando, se tivesse eu com praticamente 80% do meu peito mostrando até a auréola dele, aí eu poderia ter causado espanto em alguém. Mas isso não causou espécie e espanto a ninguém, se eu estivesse com o peito nu. Mas tudo bem, regra é regra. Mas tenho plena convicção que 2023 está vindo aí, e está vindo a cavalo. Sou capaz de escutar o seu tropéu. Nós tivemos uma grande mudança em 2018, e nós teremos outra grande mudança em 2022, para melhor, onde as pessoas serão tratadas de forma igualitária. Ainda mais os deputados serão tratados de forma igualitária. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Mas, enfim, não expus a minha figura e nem expus esse parlamento de forma a causar escândalo. A ninguém tem absoluta certeza disso. Mas eu tenho certeza que o que causou a maior espécie ali foi o meu depoimento. não foi a camiseta que eu usava, que vinha até a gola do pescoço e de manga, não foi isso. Foi o que eu falei. Foi quando eu disse que esse governador não me apareça em Joinville com menos de 100 policiais lá, que foi o que você deu para os seus deputados da sua base na terceira região militar. Nós pagamos essa conta. O norte do Estado paga essa conta. Embora não haja manifestação de uma bancada do norte de forma mais forte, eu estou aqui para isso. Nós fomos prejudicados, e muito, muito prejudicados. Essa história de transformar um pelotão em guarnição especial, guarnição especial em batalhão, essa justificativa furada de que existe um plano de transferência, um sistema de movimentação de tropa, não me venha com essa conversa. Não me apareça em Joinville com menos de 100 policiais daqui a um dia, que foi o que o senhor fez para a terceira região, terra de três líderes, e os três líderes de governo seu. Como eu disse, nós pagamos essa conta em Joinville, eles estão pagando caro pela questão de segurança pública, por falta de efetivo policial militar. E também, deixo claro para o senhor, senhor governador, eu tenho certeza que vai ver isso, 2023 está vindo a cavalo, outubro está vindo a cavalo, e vai ser memorável como foi em 2018. Dessa vez, seus parceiros, que na época lhe acolheram como um irmão, não estarão do seu lado, estarão aqueles que já mostraram uma vez que te deixaram de lado, e um terceiro grupo que vai deixá-lo também. Mas antes de ir embora, deixe os 120 polícias lá em Joinville, e que nós já vamos ficar satisfeitos com isso. Quero aproveitar esse momento na tribuna também, para que nós possamos falar de um projeto de lei que estou apresentando, que dispõe sobre a responsabilidade civil do Estado de Santa Catarina aos apenados que foram beneficiados pela saída temporária. Tem um pequeno videozinho, e o detalhe, ali não tem matéria velha, são coisas atuais, e não tem coisas de todo o Brasil, e coisas do Estado de Santa Catarina. Vamos dar uma assistidinha nesse vídeo. Não? Não. Não. Não é isso. Não é isso. São fotos. São fotos. Fotos. Isso. Desculpa. Me expressei mal. Quem não comunica, se estrumbica. Detentos em saída temporária, realizam assalto em Blumenau. Próximo. Comerciante reage a assalto, mata bandido em Camboriú. Também estava em saída temporária. Próximo. 43 presos do sistema penitenciário de Cristiúma já estão soltos, e mais um assalto em Rincão. Próximo. Após saída temporária, 10 detentos não retornam ao presídio de Blumenau. Próximo. O delegado revela detalhes do crime que chocou a cidade de Joinville. Ele foi daquela moça lá, que foi tentativa de estupro e espancamento com ela lá. Também alguém beneficiado pela saída temporária. Próximo. Detentos recebem benefícios de saída temporária em Joinville. Foi aonde esse sem-vergonha, esse maldito que deveria estar morto, mas não está, infelizmente. Próximo. Homem executado na frente da família Natal, em Santa Catarina, estava em saída temporária. Isso foi um confronto entre facções rivais lá. Próximo. Detentos saí temporária, tenta vender droga em Motel e Blumenau, acaba preso. Então, pegamos as notícias mais recentes em relação àquilo que está acontecendo no Estado. É um problema severo isso. Por isso que estou apresentando esse projeto de lei a essa casa, que traz uma responsabilidade do Estado em cima daqueles que estão tutelados pelo Estado. Os prejuízos causados por esses detentos, eles têm que ser de responsabilidade do Estado. Ele está sob a tutela do Estado, ele está sob a guarda do Estado, ele é de responsabilidade do Estado. Os próprios juízos de várias execuções penais do Estado de Santa Catarina dizem que o sistema não recupera. Se ele, de boca própria, se o próprio juiz que diz isso, que o sistema não recupera, por que soltou alguém que não foi recuperado? É um laboratório, é uma experiência que está sendo feita com os catarinenses? Você pega uma fera, um lobo, e solta no meio das ovelhas para ver se ele já está adaptado a viver. Ah, não, então matou duas, três ovelhas. Mas, então, recolhe e traz de volta para dentro. Então, esse meu projeto, ele visa isso, ele não faz a menor menção ao Código de Execuções Penais, ele é completamente constitucional, ele simplesmente deixa claro da responsabilidade do Estado por todos os prejuízos causados por essas pessoas que deveriam passar, deputado Maurício Scudilá, que vossa excelência sabe muito bem disso, de um severo processo, de um processo muito apurado mesmo para avaliar se ele tem condições ou não de estar na rua. Não, é simplesmente assinado, liberado, acabou, deu o prazo e pronto, e vai para a rua e você solta uma fera. E eu fico pensando onde está a sensibilidade das pessoas que não imaginem em momento nenhum que a vítima pode ser você que está aqui sentado aqui dentro me assistindo agora. Você pode estar ali no semáforo, tomar um tiro na cara de alguém e saber se esse cara estava em uma saidinha temporária dele. Quando confronta com a polícia, atrás daquela farra tem um pai de família, tem uma mãe de família. E detalhe, a responsabilidade é nossa? Esse joguete esquerdista de dizer que a responsabilidade de tudo o que acontece é da sociedade? Isso é uma grande mentira. A parte que nos cabe é pagar por isso. Hoje nós vamos discutir assuntos aqui relacionados aqui à tributação. O Estado, sim, cresceu, à frente dos outros Estados da Federação, dois pontos, isso é ótimo, mas a arrecadação cresceu seis. Quer dizer que o Estado de Santa Catarina, ele está ganhando mais dinheiro? Sim, mas ele está tributando mais. não precisa ter nenhuma formação especial para entender que isso é um caminho para o colapso. Quando você começa a tributar mais, você começa a cobrar mais impostos, fazer aquilo que é a especialidade da Secretaria do Fazendo do Estado de Santa Catarina, que é enfiar a mão no bolso do contribuinte, ele está arrecadando mais do que está ganhando. Simples isso. Tem a matemática aqui, que é explicada por um ou outro deputado aqui, que quer elogiar uma arrecadação. Isso é vergonhoso. A arrecadação deveria diminuir, tendo em vista que o Estado teve menos gastos. Simples isso. E não aumentar. Contrariando a lógica sempre, mas a gente já está acostumado a escutar besteira. Mais um minuto, deputado Sargento. Contrariando essa lógica aqui, dessa matemática que eles inventam aqui, de que, parabéns, nunca se arrecadou tanto. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Então, como eu disse, contrariando essa matemática que é pregada por uns e outros aqui dentro, nós vamos continuar firmes em nosso propósito. Não ser liberal na economia da boca para fora, como alguns aqui se dizem. Ser, realmente trabalhar dentro disso. Quero agradecer essa oportunidade, presidente. Obrigado. Obrigado, Sargento Lima. Ainda nas breves comunicações, a próxima oradora, deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, cumprimentar todos e todas, deputados, deputadas, todos que nos acompanham. Temos a vereadora Mari Mettler também aqui, que está aqui, de São Bernardino, acompanhando junto conosco. Seja bem-vinda e todo o time aí. Quero falar de dois temas bem importantes. Um deles é com relação à estiagem. Quero trazer alguns números aqui. Nós tivemos uma reunião na semana passada com a Casa Civil e também o secretário da Agricultura. Foram prestados contas dos números. Nós estamos aguardando uma reunião com o governador para que a gente possa enfrentar o dilema, a tristeza da estiagem. Eu venho de Chapecó, cheguei ontem de lá, Maurício, nós temos bairros que estão há 11 dias sem água. Agora teve uma decisão da prefeitura com a Kazan de puxar a água do Rio Uruguai. Mas tem uma situação que a gente precisa refletir muito sobre os impactos e a quem a estiagem impacta. Nós temos 3,7 bilhões em perdas econômicas geradas por conta da estiagem na safra de milho, grão e silagem, soja e feijão. É como se a gente olhasse, bom, quem produz milho? Nós temos, quem produz milho, menos 34,5% de perdas, então. O milho para a silagem, que é a produção aí da ração, menos 31,8%. A soja, menos 21% e o feijão, menos 22%. É como se a gente olhasse para alguém e dissesse assim, Seu João, o senhor ganha mil reais por mês e agora o senhor vai ganhar 700 esse mês, porque o senhor vai ter uma perda de 30%, de 34%, de 31%, de 21%, de 22%. Essas perdas aqui são concretas, é lá na renda do agricultor, do produtor. Então, não é pouca coisa. E, na grande maioria, eles não têm outras rendas. Então, veja bem, nós temos um impacto de um terço da renda direta dos agricultores. Pode passar. Se nós olharmos em uma outra ponta, tivemos um anúncio e que foi executado no ano passado por parte do governo do Estado, 100 milhões foi executado. Então, orçamento, prestiagem, proteção aos mananciais, reservatórios, cisterna, 100 milhões. 2022 tem projeções, projeções ainda, de 150 milhões e o ano que vem de 100 milhões. Totalizando, portanto, em torno de, pode passar, em torno de 300 milhões até 2023. Mas vamos comparar isso com as perdas. As perdas de 3,7 bi. Então, quando você compara entre as perdas e os investimentos do governo do Estado, mesmo que nós sabemos que são fundamentais, importantes e que bom que veio, mas é menos de 10% em relação às perdas. Então, esses 90% fica para toda a cadeia produtiva, para o agricultor, para os comerciantes, para o consumidor. Pode passar. Quando a gente faz um comparativo aqui de gráficos, nós temos esta situação aqui. 3,7 bilhões de prejuízos. Nós temos 300 milhões que pode chegar a 350, com os 50 milhões da LESC, por parte do governo do Estado. E nós temos zero, zero, absolutamente zero, por parte do governo federal. Esta é a realidade que Santa Catarina está enfrentando. A ministra esteve recentemente em Chapecó e só mandou a gente rezar muito, rezar muito, pedir a Deus que mude, porque não anunciou nada. Talvez porque a política este ano seja do orçamento secreto, para pensar na eleição. Mas, deputado Pedro, é difícil a gente olhar para os nossos agricultores e para os moradores de Chapecó e constatar essa realidade aqui, dos poucos ou do zero investimento. Então, nós estamos esperando a reunião com o governo do Estado e o nosso líder da bancada do Oeste, o deputado Cobalchini, hoje produziu um documento, eu assinei também, os 15 deputados estão assinando, pedindo, apelando, uma moção de apelo ao governo federal para que olhe para Santa Catarina e que não venha só passear, mas que envie recursos. É isso que a gente precisa. E um outro ponto que eu quero trazer aqui, eu presido a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, e nós já falamos aqui, reiteradas vezes, sobre os problemas das estruturas escolares. Eu sou uma deputada que visita muitas escolas. O ano passado, em dois meses, nós visitamos 100 escolas estaduais. E nós continuamos visitando as escolas. Tudo que foi falado de reformas, de projetos, de investimentos, nós não estamos vendo nas visitas que estamos fazendo. E eu quero trazer aqui, para que todo cidadão que está nos ouvindo, nos acompanhando, não precisa ser deputado, todas as pessoas podem acessar as obras do Estado. É só acessar pelo site projetasc.gov.br. Quando a gente acessa, pode passar, nós temos aqui obras do Estado, não só escolas, mas obras em geral, que estão a iniciar em andamento e concluídas. Se nós olharmos aqui, nós temos 1.557 projetos no Estado inteiro de obras das mais diversas. Pode parecer muito? Não, é muito pouco, porque são 295 municípios, só de escolas nós temos 1.067. e no conjunto do Estado, 1.557 projetos que estão, na sua grande maioria, em andamento. Vamos ver isso, então. O valor que nós identificamos é de 13 bi. Eu estou arredondando aqui. Todo esse montante de mais de 1.500 projetos chega em 13 bilhões. Nossa, isto é impactante. É muito dinheiro. Sim, é muito recurso. Vamos lá. Quando a gente vai detalhando as informações, vou pegar aqui educação, que é a área que eu me dedico muito. Secretaria de Educação, as obras do ano passado só de manutenção. O que nós temos? Pode passar. Nós temos aqui por regionais. E aí nós começamos a ver problemas naquele dado anterior, que aparecia quase que tudo em andamento. Mas quando a gente pega os regionais aqui, nós temos regionais que estão com 57%, outras com 22%, outras com 40%, outras com 28%, outras com 35%. é uma média de projetos por regionais. Pode passar. Quando a gente olha, avançando mais, as obras... Pode passar. As obras finalizadas... Vou dar um exemplo aqui de Chapecó. Quem conhece Chapecó conhece esse colégio. É o Tancredo Neves. Fica no maior bairro de Chapecó. É o bairro Efap, que é quase uma cidade. Em torno de 60 mil habitantes. Olha só o que tem aqui. Nós temos do Tancredo Neves, uma obra que iniciou em 2020, 40% executada, esta obra diz que está em andamento. Mas o que é a obra executada? É apenas a contratação do projeto. É apenas a contratação do projeto. Não é o projeto físico. Projeto executado. A obra em si. Então, por que eu estou trazendo essas informações aqui? Atenção, Secretaria de Educação, tem alguma coisa que não está fechando. Esses dados aqui, essas informações aqui, que constam no site Projeta SC, não está batendo com o impacto que se gera quando você vê o investimento de 13 bi. os 13 bi é a obra executada. Mas está ainda em projeto, a grande maioria delas. Ou seja, se nós estamos com a maioria das escolas, com projetos sendo executados, eu pergunto o que eu vou dizer quando eu visito uma escola que está lá interditada com uma escola que eu visitei de Seara, interditada há cinco anos, com os palanques lá segurando o ginásio. Eu digo o quê? Se vai para o site, e parece no site, que está em andamento, que as obras estão andando, estão andando os projetos. Então, a gente precisa ser mais coerente, tem que adequar essas informações aqui com outras informações que expliquem para que o cidadão não se engane que, quando a gente compara as informações que vêm da sede das obras, não estão fechando com a execução concreta das obras na prática. Mais um minuto, deputado Luciano. Obrigada, Maurício, presidente. Eu quero aqui dizer que não estou aqui para atacar ou para agradar ninguém, eu estou aqui como deputada da educação, como presidente da Comissão de Educação, para dizer que eu não aguento mais olhar para isso e dizer que nós vamos passar mais um ano olhando para as planilhas e as obras nas escolas não andam. E, sobretudo, num período que tem muito recurso, tem muito dinheiro. O ano passado, o Estado fez uma ginástica para atingir os 25. não dá, precisa agir, precisa ter gestão mais eficiente e precisa orientar quem está trabalhando esses dados para que os dados sejam mais reais. Muito obrigada. Obrigado, deputada Luciano e Carminati. Sr. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Deputado Jerry Comper. A deputada Luciano e Carminati foram muito felizes nas colocações dessa seca que nós enfrentamos há anos no Oeste. E eu falo da nossa região, a região do Vale, ela é diferente, ela é muito assolada por esses eventos climáticos que nós temos, enchentes, tanto é que nós temos, hoje, na nossa região, três barragens de contenção de cheias, que é Ituporanga, Taió e José Boatê, no qual eu recebo hoje aqui uma comitiva lá de José Boatê, a cidade onde eu nasci, vivi até os meus cinco anos de idade, onde existe a barragem hoje, que é a comunidade da Barra Dolma, onde eu posso, através do nosso vereador, o Jardel, receber essas pessoas que vêm aqui no Parlamento, deputada, conhecer o trabalho do deputado, não só o trabalho lá de quinta, presidente, até o domingo, que nós frequentamos a nossa base, nossa base que nós representamos, mas conhecer o trabalho do parlamentar, realmente o que o deputado faz aqui, que são as comissões, que é o trabalho... Mais um minuto. Que é o trabalho do parlamentar. Então, fico muito feliz, através do nosso vereador Jardel, o Marcelo, a Noeli, o Luan Lasnace, o Silmar, a Regiane, o Vilmar, a Andressa e o Fabiano. A Noeli, que é a nossa diretora da PAI, lá da cidade de José Boatê, onde foi contemplada com um valor significativo do governador, do Carlos Moisés, nesse ano que passou. Enfim, sejam todos bem-vindos. A casa, que é a casa de todos nós, é a casa do povo catarinense, é aqui que nós ficamos muito felizes de podermos recebê-los e recebê-las no parlamento catarinense. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Jair Recon. Parabéns pelo trabalho que V. Exª faz pelo Alto Vale e por Santa Catarina, especialmente pelos municípios aí citados, José Boatê, Vítor Meirelles, a sua região e que V. Exª defenda com tanta determinação. Sr. Presidente, não sei se eu coloquei, mas José Boatê, nós temos a barragem a maior do Brasil de contenção de cheias. O nosso vale, o prefeito e deputado hoje, Celso Zuc de Gaspar, o nosso vale é muito assolado por esses eventos climáticos, muita enchente. 83, 2011, e lá na cidade de José Boatê, que nós temos essa barragem de contenção de cheias, a maior do Brasil. Obrigado, deputado Jair Recon. Novamente, parabéns. Não havendo mais oradores inscritos para as breves comunicações, nós passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário do dia de hoje pertence ao bloco PSD-PSC. Não havendo oradores inscritos, segundo horário pertence ao PT. Inscrito para falar, deputado Neudir Sareta. Vossa Excelência, tenho tempo de até seis minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. Catarinenses, pessoas que acompanham essa sessão. Queria também cumprimentar as vereadoras de São Bernardino, em nome da Presidente da Câmara, a Mari Vani, da assessora que está junto também. Enfim, a todos os catarinenses. Eu quero... Tenho dois assuntos que quero destacar nessa sessão. Um é sobre a questão da estiagem, que foi, inclusive, recém abordado. Mas, antes disso, eu quero dizer que amanhã teremos a reunião da Comissão de Saúde, na Comissão de Saúde, audiência pública para apresentação de prestação de contas do terceiro quadrimestre 2021 da Secretaria do Estado da Saúde. Vai ser um momento importante para nós vermos como os recursos estão sendo aplicados e quais apresentam as maiores lacunas a serem solucionados, como é o caso, e eu já antecipo e tenho dito isso com frequência, da questão das cirurgias eletivas. Entendemos que a pandemia deu uma freada nos procedimentos, mas, a partir do momento em que avançou a vacinação e foram retomados os procedimentos, com as vagas de UTI sendo disponibilizadas, esses procedimentos foram retomados, mas parece que essa fila não sai do lugar. A fila cresceu cerca de 60% durante a pandemia e nós, os dados que nós tínhamos ali de outubro, novembro, davam conta, deputado Zuc, de 100 mil catarinenses nas filas de espera aguardando procedimentos de cirurgias eletivas. Eu tenho repetido com frequência, é desumano aguardar anos por um procedimento, infelizmente vai demorando, muitas pessoas esperam angustiadas na fila, às vezes com complicações severas, e mesmo assim elas não têm perspectiva de quando esses procedimentos serão feitos. Na sexta-feira, inclusive, eu estive em Três Itilhas, na reunião da UVMOC, da União dos Vereadores do Meio Oeste Catarinense, junto com os hospitais, com representantes de prefeitos, vereadores daquelas câmaras, onde houve um importante debate para cujo tema principal era esta questão das cirurgias eletivas, da dificuldade do andamento. Entre os exemplos de pessoas que aguardam por procedimentos e que preocupam bastante, são, por exemplo, as filas de ortopedia, há pessoas, há muitas regiões, enfim, quase todas as regiões com muita gente, a fila só vai andar, de fato, quando houver uma rediscussão da forma de contratação, inclusive, para que os prestadores de serviço possam disponibilizar mais dessas cirurgias. Inclusive, é preciso rever o valor, não dá para uma cirurgia que tem custo, só o custo hospitalar, de R$ 2 mil, ser proposto o pagamento apenas de R$ 400, que não paga nem o custo hospitalar. Essa é uma das questões, inclusive, que nós debatemos na sexta-feira, lá no encontro da UVMOC. Essa preocupação da fila, ela é histórica, ela não é de agora. E não é só a questão de falta de recursos, porque nós temos um caixa bem recheado de recursos nesse momento. É preciso uma ação efetiva de contratação dos serviços, de discussão dos valores, chamar os prestadores de serviço para nós também vermos o que é que é possível fazer para, de fato, fazer essas filas andar. Então, essa preocupação que eu trago e que foi muito presente nesse giro que fiz pelo Meio Oeste e de forma muito especial nesta reunião que mantivemos na cidade de Tresitilhas. A outra questão é sobre a enciagem, o tempo é curto, só me resta dois minutos, mas eu queria reforçar aquilo que já foi colocado aqui hoje mesmo nessa tribuna, a questão da enciagem que atinge grande parte de Santa Catarina, as regiões Oeste, Meio Oeste, Extremo Oeste, São Joaquim, aqui para falar já no Planalto Serrano, onde também estaremos lá numa sexta-feira, numa reunião para tratar sobre isso. É muito preocupante ver essa questão da enciagem, a forma com que se encontram os reservatórios de águas açudes secaram, deixando um cenário de aridez com milho, feijão e pastagens secas. Essa estimativa de perdas, que já está em quase 4 bilhões, conforme vimos as planilhas anteriormente aí apresentadas, principalmente na cultura do milho, é preocupante. Os valores disponibilizados para auxílios são valores que não estão conseguindo contemplar todos os agricultores. Ainda na sexta-de-manhã, na Cidade de Ouro, conversava com representantes de agricultores lá também e ainda depois, posteriormente, em Piratuba, onde nós estivemos. Inclusive, conversei com pessoas da IPAGRE que dizem a quantia de fila de espera de projetos que estão aí, porque os recursos disponibilizados não são suficientes para atender aqueles pedidos dos agricultores. Além disso, há cidades também já utilizando carros-pipas. Mais um minuto, deputado Sarela. Alguns municípios já usando carros-pipas até para abastecimento da população. Então, de fato, é uma situação de dificuldade dos catarinenses, de forma muito especial dos agricultores, que tem aí no governo do Estado esses anúncios que não estão sendo suficientes, mas que é importante que o governo federal também aporte recursos bastante consideráveis para socorrer de forma emergencial os nossos agricultores catarinenses. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neldi Sareta. Próximo horário pertence ao bloco MDB Novo. Com a palavra ao deputado Bruno Souza. Vossa Excelência tem o tempo de até 15 minutos. Esse meu bloco tem um latifúndio de tempo aqui, não é, presidente? Eu quero resgatar e dizer que corrigi que é novo o MDB. Presidente, mas eu quero falar de um assunto que é muito sério e que vem afetando a vida dos nossos pequenos, a vida das nossas crianças catarinenses. E afetando de forma desnecessária, insensata, sem justificativa técnica ou científica. Isso aqui não é um discurso ideológico. O que eu irei falar hoje é baseado em recomendações e consensos científicos. Nós estamos fazendo filhos e filhas de catarinenses sofrerem sem necessidade. A atual portaria conjunta da Secretaria do Estado de Saúde e a Secretaria de Educação, número 79, de 18 de 1 de 2022, agora recente, em seu artigo 14, diz que, abre aspas, é obrigado o uso de máscaras de proteção individual por todos os alunos a partir dos seis anos de idade. Senhores, eu já tentei uma, já tentei duas, já tentei três vezes falar com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação e recomendar a eles voltar nessa falta de bom senso, retroagir nessa ação insensata e cruel com os nossos pequenos. E quando eu digo para vocês que isso não é opinião do deputado Bruno e não é um discurso ideológico, eu quero aqui dizer para vocês que o que eu estou pedindo é para que a Secretaria de Educação siga a recomendação da OMS. É isso mesmo. A Secretaria de Educação está sendo mais realista que o próprio rei, porque a OMS não recomenda isso que a Secretaria de Educação está fazendo. Não, não é essa a recomendação. Eu vou ler para vocês a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Crianças de cinco anos até cinco anos ou menos não devem usar máscaras. Isso se baseia na segurança e no interesse geral da criança na capacidade de usar adequadamente uma máscara com o mínimo de assistência. Para crianças de seis a onze anos, a OMS recomenda que nós devemos observar alguns fatores. Entre eles, e talvez o principal, se há transmissão generalizada onde a criança exige. Eu vou repetir. Criança de seis a onze anos para a OMS deve usar máscaras se houver transmissão generalizada. Senhores, onde em Santa Catarina, neste momento, nós temos transmissão generalizada? Onde nós temos nível grave e gravíssimo em Santa Catarina, neste exato momento? Lugar nenhum. Lugar nenhum. E, tampouco, a portaria da Secretaria de Educação recomenda a flexibilização nesses casos onde não há transmissão generalizada. Ou seja, em nenhum lugar em Santa Catarina temos uma transmissão generalizada, mas, mesmo assim, a Secretaria de Educação e de Saúde obriga nossos pequenos a usarem máscaras. Por que? Se nem a OMS pede isso, nem a OMS exige isso, por que estamos fazendo isso, sufocando as nossas crianças, fazendo com que elas sofram, com que elas talvez percam habilidades de comunicação, de desenvolvimento e aprendizado? Por que estamos fazendo isso? Se, como falei para vocês, nem a OMS recomenda isso. Senhores, já tivemos prejuízos demais na nossa alfabetização. Quero lembrar para vocês que um estudo, um estudo da FGV mostra que a alfabetização retrocedeu 15 anos no Brasil, no período pandêmico. 15 anos, 15 anos, retrocedemos nisso. E muito se deve a esse tipo de medida insensata. Esse tipo de medida que parece que é uma medida de falta de coragem, não tem outra palavra para ser eufemístico aqui, mas é falta de coragem, é falta de coragem de liderar, de tomar uma postura, de dizer não tem sentido, não tem sentido, não vamos exigir. Eu quero alertar para vocês que o próprio governo concorda comigo. Quem não concorda são os secretários de saúde e de educação, que infelizmente insistem nessa portaria insensata, nessa portaria cruel, porque até o próprio Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, quando eu questionei esse centro sobre se a portaria estava correta ou não, se deveríamos ou não exigir máscaras de crianças de 6 a 11 anos, o próprio Centro de Informações Estratégicas diz que, pois é, de fato, o deputado está certo e nós deveríamos atualizar essa portaria, esse decreto. o próprio governo concorda comigo, mas uma ala que não está sendo ouvida. Então, eu faço aqui, mais uma vez, um apelo ao secretário de Saúde, ao secretário de Educação, parem de fazer as nossas crianças sofrerem, não há razão para isso, parem de ter medo das críticas, parem com isso, liderem, façam o correto, fazer o correto, não é fazer o que a maioria eventualmente pensa e, olha, atualmente, eu acho, nem sei se a maioria concorda com obrigar crianças de 6 a 11 anos usarem máscaras, não, mas fazer o correto e liderar não é obedecer, ir na maré, seguir o fluxo da opinião pública, é fazer aquilo que é certo, mesmo que, eventualmente, tenha que enfrentar críticas pontuais, não, fazer o que é certo exige coragem, exige, sim, obedecer ao bom senso, observar a sociedade lá fora e perceber que uma decisão política insensata, porque não é científica, está fazendo crianças sofrerem, por isso, eu faço mais uma vez esse apelo à Secretaria de Educação e à Secretaria de Saúde, voltem atrás, atualizem a portaria de vocês para, ao menos, ao menos, adequar ao que recomenda a OMS, mas, como eu sou cético com essa retroação, com essa capacidade da Secretaria de Educação e Saúde perceberem os próprios erros, eu rogo que sim, mas, como sou cético em relação a isso, eu propus hoje, hoje, um projeto de lei que eu espero que tramite nessa casa com velocidade, realmente, devido a, proporcional ao caso, à importância do caso, uma velocidade proporcional ao sofrimento das crianças aponta, protocolei hoje um projeto para adequar o nosso Estado ao que recomenda a OMS, tornando facultativo o uso de máscaras em crianças de 6 a 11 anos quando não houver transmissão generalizada, como é o caso atual. Eu espero realmente obter nessa casa o apoio necessário, essa casa já se mostrou com coragem suficiente para liderar o Estado quando o governo se furtou de liderar, essa casa já mostrou atitude diante da necessidade dos catarinenses e eu espero realmente que nós possamos mostrar atitude e preocupação com as crianças que estão sofrendo na ponta. Se você, deputado, não tem filho nessa idade, olha, eu também não tenho, mas isso não nos impede de ter empatia, de olhar uma recomendação técnica e científica e ver que ela não está sendo seguida por algum receio político. Isso não é motivo para fazer crianças catarinenses sofrerem. Por isso, eu espero ou que o governo atenda esse meu apelo ou que o projeto nessa casa tramite com uma velocidade realmente muito grande para que nós possamos aliviar as crianças desse sofrimento. Deputado Bruno, uma parte? Claro, deputada. Deputado Bruno, inicialmente, parabenizar o senhor por esse projeto de lei. nós recebemos lá no Gabinete 8 também inúmeras ligações, especialmente da minha cidade, Itajaí, de mães desesperadas que já estavam querendo criar movimentos, antimáscara para tentar reverter esse quadro. E o senhor falou sobre matérias recentíssimas e olha só que interessante, deputado, a revista Isto É, uma revista da grande mídia com um faturamento antigo, conhecido já, a revista Isto É nos diz o seguinte, as máscaras podem afetar o desenvolvimento das crianças? Além de falarmos sobre as questões da ineficiência e do fato de não ser recomendado máscaras para crianças com tão pouca idade, a revista traz uma matéria do dia 11 deste mês, de fevereiro, uma matéria recentíssima, que diz o seguinte, olha, crescer em meio a adultos com máscaras é nocivo para o desenvolvimento das crianças. nos últimos dois anos de pandemia, estudos foram feitos a respeito da formação da linguagem, das competências adquiridas pelas crianças e já não bastasse ser inútil do ponto de vista da saúde, como o senhor bem pontuou, as máscaras estão atrapalhando o desenvolvimento das crianças. O senhor também mencionou com muita pontualidade aí que em caso de um grande surto, as crianças deveriam usar máscaras. Nós sabemos, o senhor está acompanhando, eu também, nós sabemos que em caso de grandes surtos eles vão inclusive fechar as escolas, não tem nem dúvida disso, que vão impedir as crianças irem para a escola. Mas olha o que mais que diz aqui, deputado Bruno, nos Estados Unidos o pedido para suspender a obrigatoriedade das máscaras nas escolas se multiplicou nas últimas semanas, ou seja, desde o dia 11, inclusive dentro da própria comunidade científica, em um momento onde há redução do contágio, mas mesmo que não houvesse. Diversos estudos científicos demonstram que as máscaras têm um impacto na capacidade das crianças de reconhecer rostos e emoções e que também podem complicar a comunicação verbal, além de todos os pontos ligados à saúde. Então, quero deixar adiantado aqui meu apoio máximo ao seu projeto de lei. Quando passar na CCJ vai ter o meu voto, em todas as comissões onde eu estiver vai ter meu voto e aqui no plenário também. Parabéns, deputado. Muito obrigado, deputada Ana. Fico muito feliz com o seu apoio e com os seus apontamentos sempre muito pontuais, técnicos e precisos. De fato, senhores, olha, Santa Catarina precisa liderar esse tema. Nós não podemos ter medo. O medo não mora na mesma casa dos líderes. Nós temos já nesse país políticos demais, nos faltam líderes, pessoas com capacidade de liderar, pessoas com capacidade de enfrentar a opinião contrária, enfrentar críticas, quando tiverem a crença de que estão corretos. Está faltando isso. Essa pandemia demonstrou isso. Todo mundo se congela e espera alguma coisa para então tomar alguma atitude. Enquanto isso, milhares de pessoas, adultos, crianças, todos sofrem por conta dessa nossa incapacidade de liderar. O que eu estou pedindo aqui para o governo de Santa Catarina é que lidere e que na sua incapacidade de liderar, na sua omissão, na sua recusa de liderar, eu peço então para que essa casa possa ter a coragem de liderar. Essa casa já mostrou que tem homens e mulheres com coragem para fazer, para tal fazer. Eu espero que nós, novamente, o façamos caso o governo se recuse. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Bruno Souza, O próximo horário pertence ao PSD, PSC, com a palavra do deputado Kennedy Nunes. Vossa Excelência tem o tempo de até sete minutos e trinta segundos, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, público que nos assiste pela TVA, colegas de imprensa, deputado sargento Lima, hoje eu queria vir de luto porque acordamos com uma notícia muito triste, uma notícia em que mais um país da América Latina libera o aborto. Somam-se agora já cinco países, Argentina, Uruguai, Cuba, Guiana, México, com doze semanas, mas na noite de ontem a Suprema Corte, que é o mesmo que a esquerda está querendo fazer aqui no Brasil, esse é um assunto que não consegue entrar em pauta na casa onde deve ser discutido, que são a Câmara e o Senado, e eles recorrem ao puxadinho do PT da esquerda, do PSOL, que é, infelizmente, a nossa Suprema Corte. E lá foi a mesma coisa. Lá liberaram para assassinar crianças só porque a mãe não sei se é possível chamar de mãe, não quer mais ter o filho. Sabe qual é o tamanho da criança que vai ser assassinada a partir de agora sem qualquer tipo de criminalização na Colômbia e o que eles querem fazer aqui no Brasil? Olha aí, esse é o tamanho de uma criança com 24 semanas. O desenvolvimento de um bebê desse daí, ele já tem olfato, paladar, já tem audição, está aí, está aqui, a criança que eles querem matar. Essa menina nasceu de 24 semanas, está aqui, está aí, e o pior de tudo, deputada Ana, foi ver as deputadas socialistas comemorando o aborto aprovado na Colômbia de crianças como essa aqui. Você teria coragem de matar uma criança dessa daqui? E o pior de tudo é que esses vagabundos, vagabundos que defendem o aborto, é porque a mãe deles não teve coragem de matá-los quando estavam desse tamanho. Tem mais uma foto aí? Não, acho que são essas, não é? Coloca aquela primeira lá, olha essa daí, olha essa daí, coloca lá, olha ali, quase o tamanho de uma mão, mas tem, ó, narizinho, olhinho, pezinhos, dedinhos, isso aí não é gente? 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 ou isso daí é uma unha encravada numa mulher que defende o aborto? Engraçado, não é? As mulheres que defendem o aborto diz, meu corpo, minhas regras. Beleza, é verdade, teu corpo, tuas regras. Teu corpo, tuas regras. O que é teu corpo? Teu nariz, tua orelha, tua barriga, tuas rugas, teu pé, teu joelho, tua unha. Isso é teu corpo. Agora, o que está dentro do ventre, não é teu corpo. Não é teu corpo. Eu venho aqui e faço questão de mostrar mais uma vez o tamanho dos bebês que a partir de hoje são aprovados matarem na Colômbia e que é o que a esquerda quer fazer aqui no Brasil. O PT, o PSOL, todos esses partidos de esquerda que são os liberais, aqueles que querem o meu corpo, minha regra, estão querendo fazer. Brasil, presta atenção, Brasil, presta muita atenção. O que a esquerda está querendo fazer aqui no Brasil é o mesmo que foi feito na Argentina, que foi feito em Cuba, que foi feito no Uruguai, na Guiana Francesa e agora na Colômbia. Põe na tela para mim de novo o tamanho das crianças que querem matar agora. Podem matar, podem matar. Pode. Não precisa alegar má formação, não precisa alegar o estupro, não precisa alegar absolutamente nada. É chegar lá e dizer eu quero matar quem está aqui dentro. Vagabundos, safados, assassinos. Vocês não merecem serem chamados de gente. E a minha maior bronca é exatamente essa, deputado Lima, que não foi o Congresso que resolveu, foi a Suprema Corte. a Suprema Corte que agora aqui no Brasil o ministro Fachin dá uma entrevista dizendo quem mudou a minha cabeça foi um professor de literatura. Literatura o que é? É português, não é? Português, literatura. Quem era o professor, deputada Ana? Um marxista que ensinou ele que o mundo é melhor através do socialismo e do marxismo. Aí esses membros do Supremo Tribunal Federal estão lá agora para decidir se pode ou se não pode o aborto. Por quê? Porque a maioria do Brasil é conservadora, é contra o aborto. Aí os esquerdistas não conseguem levantar este assunto lá na Câmara dos Deputados do Senado, recorrem ao puxadinho chamado STF. Hoje é um dia daqueles que a gente deveria de fazer um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Sabe por quê? Sabe quantos abortos acontecem de forma ilegal na Colômbia? 6.500 abortos por mês. E agora é tudo descriminalizado. E volto a dizer, a esquerda quer legalizar o aborto no Brasil. Uma parte, deputado. Um minuto, deputado, o quê? Uma parte, deputada Ana. Parabéns, deputado Kennedy, pelo seu pronunciamento muito bem lembrado. Existem muitos mitos em torno dessa questão do aborto e um deles é dizer que ao legalizar o aborto na Colômbia, como já aconteceu na Argentina, o aborto se torna seguro. O que é um mito? Primeiro, seguro para quem? Se com certeza uma pessoa vai morrer. E segundo, não é um aborto seguro. Nós temos aqui um caso fatídico, importantíssimo, que deveria ser mencionado toda vez que se discute essa questão. A justiça está investigando a morte de uma militante, uma feminista pró-aborto que morreu após fazer um aborto legal na Argentina. Então, é mentira que esse aborto é seguro nem para o bebê, nem para a mãe. O que as nossas mulheres precisam em questão de saúde pública é investimento para terem seus filhos em segurança, para uma maternidade, um pré-natal melhor e não formas melhores ou mais acessíveis de assassinar esses bebês. Então, parabéns pelo seu pronunciamento e contem sempre comigo. Obrigada. 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 Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, o próximo horário pertence ao PSL. Próximo horário pertence ao PL. O próximo ao bloco PDT e PSTB e republicanos. O próximo horário é o bloco PP e PSB. não havendo oradores inscritos, esta presidência suspenda a presente sessão até às 16 horas quando teremos a ordem do dia. Está suspensa a sessão.